O número de maus-tratos a animais cresceu no sul de Minas em comparação ao ano passado. Conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, os registros aumentaram 78% de janeiro a julho deste ano. Confira na reportagem com a Simone Oliveira. O número de maus-tratos a animais cresceu no sul de Minas em comparação ao ano passado. Conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, os registros aumentaram 78% de janeiro a julho deste ano. Alguns doentes, outros muito magros e alguns até machucados. São as condições de cerca de 30 animais que se encontram acolhidos num abrigo em Varginha. O protetor de animais, Marcelo Moura, destaca que, abre aspas, maus-tratos vai além da agressão física. A gente encontra muitos animais sem água, sem alimentação, acorrentados. O que a gente encontra também são muitos animais não castrados, porque 90% dos filhotes vão ser abandonados na rua. Então, isso é uma forma também de maus-tratos. Fecha aspas. Apesar das punições previstas na lei, o número de casos deste tipo de crime só cresce. De acordo com os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, foram registrados 516 casos nos sete primeiros meses deste ano. Em 2023, no mesmo período, foram 314. Em 2020, foi sancionada a Lei Sanção. Ela estabelece pena de 2 a 5 anos de reclusão para quem praticar atos de abuso, maus-tratos ou violência contra cães e gatos. O texto também prevê multa e proibição da guarda para quem praticar os atos contra esses animais. A pena é aumentada de 1 sexto a 1 terço se o crime causa a morte do animal. O termo reclusão indica que a punição pode ser cumprida em regime inicial fechado ou semiaberto a depender do tempo total da condenação e dos antecedentes do réu.